E agora, apresento-vos a minha próxima convidada, é Leonor Sousa, mas digamos, eu digo mesmo, é uma artista de mão cheia. Em Fiennes, que é ali na zona de Santa Maria da Feira, distrito do Porto, corta cabelos às clientes. Enquanto está a cortar o cabelo, idealiza as cores e as formas, porque mais tarde ela pinta. É uma pintora, exatamente, que anda a viajar pelo mundo inteiro com as suas telas. Não é verdade, Leonor? Bom dia, e mais do que isso, também tem ganho uma série de prémios através da pintura. Tem sido fantástico. Posso me sentar? Sim, com certeza. Com a licença. Oh, Leonor, bom dia. Bom dia. Bom dia, e quero lhe dar os parabéns, antes de falarmos aqui da sua história, quero lhe dar os parabéns, porque de facto leva a pintura portuguesa, a Leonor Sousa, a pintura portuguesa por este mundo fora, e está sempre a ganhar prémios. Tem sido fantástico. Eu própria fico surpreendida, porque estou a viver uma realidade que eu nunca imaginei que existia e que algum dia pudesse fazer parte dela. Então vamos ao início. Cabeleireira de profissão, não é verdade? Sim, cabeleireira de profissão. Não se imaginava a ser artista plástica? Não, imaginava. O meu objetivo, desde muito jovem, era realmente seguir velas artes, mas não tive hipótese, por várias razões. Mas porquê? Houve alguma razão? Os meus pais não tinham situação financeira que me permitisse ir para a universidade. Então fiz o secundário em artes e fui trabalhar para um cabeleireiro. Também nunca imaginei ser cabeleireira. Fui trabalhar para um cabeleireiro em umas férias. A senhora depois deixou-me ficar, admiti-me como empregada. Também não deixa de ser um trabalho artístico. É, é. Eu até costumo dizer que a cabeleireira é a arte mais completa delas todas. Não permite errar. Ai sim, se falha... Nós fazemos tudo. Cortamos, pintamos, transformamos, idealizamos, executamos, pronto. Só que eu não posso falhar porque não posso cortar o cabelo ao cliente. Claro, claro. Mas enquanto corta o cabelo ou enquanto arranjava o cabelo às senhoras ou aos senhores, a pintura nunca estava posta de parte? Depois não. Não, a pintura foi, acho que é algo que já nasceu comigo e que fez parte sempre da minha, do meu eu. Durante muitos anos não tive hipótese de pôr cá para fora toda esta imensidão. Olha, Leonor, mas sentia que tinha jeito para o desenho, que já fazia ali uns traços. Diziam que sim. Diziam que sim, não é? E que tinha jeito para criar. Então, e depois? Até que um dia arrisca, não é? Vai-se aperfeiçoando, vai fazendo, aliás já tem aqui quadros lindíssimos. E um dia arriscou. Um dia tive a sorte de, porque eu dei formação na área de cabeleireiro durante muitos anos, tive a sorte de ir ter uma escola que me abriu as portas para o mundo que me trouxe até aqui. A escola secundária. E foi aí que eu comecei a pintar. A pintar, não é? Foi. Comecei a fazer atividades muito interessantes com os alunas, a participar em tudo quanto era concursos da escola, marcadores de livro, penteados, assim, uma série. Mas não arriscava, ou seja, no início, enquanto tinha a sua profissão como cabeleireira, não arriscava muito na pintura. Não tinha tempo. Se calhar ia fazendo umas coisas em casa. Não tinha tempo, José. Era? Não tinha tempo. Era um salão com muitas empregadas, trabalhava muito mesmo, não é como agora. Trabalhávamos muito e, claro, a vida de casada, mãe, esposa, não tinha tempo. Mas arriscou, ah? Arrisquei. E bendita a hora. Há 11 anos para cá tem sido fantástico. Já viu. E depois ganha-se uma série de prémios. Onde é que expôs o seu primeiro trabalho, o seu primeiro quadro? Eu fiz várias exposições, assim, espaços mais pequenos e com menos visibilidade. Mas aquele que me abriu as portas para o mundo foi o Mercado de Bom Sucesso no Porto. Foi nesse espaço. E a partir daí começou a perceber que as pessoas já paravam nos seus quadros. Sim, daí expôs no carrossel do Louvre. Foi aí que a convidaram para expôr no Louvre. Foi. E depois foi sempre, foram sempre uns atrás dos outros. E depois? Marca, Luxemburgo, Suíça, Espanha. Exato. E depois do Louvre, sem se aperceber, ou se calhar já ia com essa convicção e ainda bem. Não ia, não. Não ia, não. Não ia, não. E eu nem acreditava que era possível, sabe, fazer um convite daqueles. Não, não tinha. Eu não tinha noção desta realidade. E como é que reagiu aí depois aos prémios? E quando me convidaram para expôr no carrossel do Louvre, eu disse, ó, estão a brincar comigo? Só podem. Isto, isto, isto é gozo. Mas não era verdade. Tanto que eu fui acompanhar o quadro. Depois, os prémios, olha, é assim, é uma caixinha de surpreensas. Às vezes, pronto, é o último, vou desfrutar disto que é o último. Passado uma semana vem outro, e depois vem outro, e depois vem outro, é só ok. Então já havia, tínhamos aqui um talento escondido, quer dizer, um talento com o seu talento para a sua profissão, não é? Enquanto cabeleireira, maquiadora, etc. Mas e depois está aí outro talento que conhecia muito bem, mas que estava escondido ao público. Estava escondido. E paralelo com a pintura também tenho a escrita, que também tenho a escrita. Aliás, que a escrita eu fui escrevendo sempre. A pintura que... E também tem mão para a costura. De tudo, malha, crochete. Eu costumo dizer que aquilo que vejo, eu faço. Olha, vejam estas almofadas que nós temos aqui. Não vi o que as fiz. Pusemos as almofadas, só as pintou. Não, não. As almofadas é uma empresa americana que faz testers, blusas, vestidos. Mas baseado nas suas pinturas? Sim, imprime as minhas imagens. Estas são pinturas minhas, quadros meus. Então... Imprimo as minhas imagens em tecido. Mas pediram-lhe autorização, esperemos. Claro. Exatamente. Claro que sim. Só fazem aquilo que eu deixo. Pronto, porque esses padrões são seus, não é? São meus todos. E é engraçado que vai buscar sempre aí um toque... Quer dizer, a maior parte das pinturas o toque africano, não é? A África está nato em mim. Eu costumo dizer que nunca lá fui, tenho descendência. Nunca lá fui, mas que já de lá venho. Exato, exato. Exato, exato. E tanto mais que até decidiu escrever um livro, mostrar-lo, não é? Esse livro não. Esse livro tem imagens de alguns quadros meus, como pode ver. A África Minha, da Leonor Sousa. E textos. E aí os poemas alusivos a cada quadro de uma amiga, que é uma escritora que eu admiro imenso, a Graça Melo, que também tem raiz africana. Pronto, são quadros meus. Tenho alguns. E com muito orgulho. E com muito orgulho, porque está entre as melhores do mundo, das 50 melhores do mundo. 50 melhores do mundo, dos artistas internacionais contemporâneas. Da arte contemporânea. Que ganhei o prémio dos 15 melhores, troféu de ouro dos 15 melhores artistas criativos. E na sexta-feira soube que fui selecionada os 30 melhores artistas internacionais contemporâneos para expor em Nova Iorque. O prémio de Nova Iorque. Isto não para. Já viu? Tem sido fabuloso. Mas isto é o grande exemplo, que é nunca é tarde para mostrar o nosso valor. Aliás, eu digo a toda a gente, nunca é tarde para nada e sigam os vossos sonhos. Exato. Querer é poder. Já viu. Querer é poder. Farta-se de ganhar prémios, já foi convidada para ser embaixadora. Embaixadora de Portugal na Dinamarca. Na Dinamarca. Através de uma exposição também no Museu de Arte, claro. Está um quadro meu no Museu de Arte Internacional Contemporâneamente. Enquanto isso, faz a sua vidinha normal. A minha vida normal. Vai às compras. Sou mãe, sou esposa, sou avó, sou dona de casa, sou cabeleireira, sou tudo. Exatamente. E depois, nesse tempinho, ou não, quando tem assim mais tempo livre, agarra-se à tela e ao quadro e saem estas maravilhas que ganham prémios por todo o mundo. Os últimos quadros que eu pintei foram, foi este e um outro que não o trouxe. Este também é relativamente bom. Olha, e com este sucesso tudo nunca pensou fechar o cabeleireira? Agora vão me dedicar a 100% a isto. Não consigo, José, não consigo. Eu tenho clientes que me acompanham desde que eu trabalho. E as minhas clientes são... Não sei se elas sentem mesmo por mim, acho que sim, porque senão não eram minhas clientes, mas eu tenho um carinho tão grande pelas pessoas. E faz muita falta o diálogo, o conviver com as pessoas. E já sabem isso? Muitas delas já sabem. Sabem, sabem. Olha, eu ouvi dizer que a menina andava aí a ganhar prémios por todo o mundo, através dos seus quadros e da sua pintura. Acredito que elas também gostam dessa parte, mas gostam mais da cabeleireira. Da cabeleireira, da psicóloga, da amiga, da ouvinte. Como é que a trata lá no salão? É a Leonora. A Leonora. A Leonora. Podia ser a cabeleireira, podia ser a Nonô ou qualquer coisa. É a Leonora. É o meu nome. É a Leonora. Gosta de viajar? Olha, se me fizesse essa pergunta há meia dúzia de anos atrás, eu diria-lhe que não, que eu tinha pavor de andar de avião. E como tinha os filhos que dependiam muito de mim, a minha preocupação é que aconteceu mal uma coisa e os meus filhos. Neste momento os meus filhos já são adultos, têm a vida feita. Quantos filhos têm? Tenho dois. Um rapaz e uma rapariga e um rapaz. Ela é mais velha. E como perdi o medo de andar de avião... Através das viagens com os quadros? E comecei a apreciar, porque eu acho que realmente todas as idades têm o seu quê. Claro, que estou aos 20, tinha muito medo de umas coisas, aos 40 já tinha menos, e agora quase nos 60, olha, perdi o medo de tudo. É idade, não é experiência. Aproveitar cada dia como se fosse o último e cada oportunidade como se fosse a única. E hoje temos hipóteses aqui de viajar até com este restaurante, com geografia, um dos países que gostava de conhecer qual era. Adorava conhecer Moçambique e Cabo Verde. Olha, temos o chefe de Cabo Verde, o nosso chefe Daniel. Adorava conhecer, adorava conhecer porque tem raízes. Porque tem raízes em Cabo Verde, não é? E te conheça, são lindíssimas as ilhas cabo-verdianas. Ele vai estragar tudo. Pois, mas isto vamos dar a volta, vamos passar por cima dele, porque temos que dar a volta. Exatamente, temos que ter esperança de dar a volta a isto tudo. Aliás, estes dois quadros são referentes ao Covid, não sei se já raperam ou à pandemia. Ah, pois é, as pessoas têm a máscara. Eu antes, que eu costumo dizer, éramos felizes e não sabíamos, todos juntos, todos. Ora, olha, tão bem retratado. Aquele, a pandemia, porque entre os vultos, todos com máscara, temos os anjos da vida e os da morte. E os anjos que nos protegem, que normalmente, segundo a religião, não é? Temos sete anjos que nos protegem. E eu apresento sempre mais um, porque eu acho que tenho um anjo muito especial, que é a minha avó. Então, oito. Oito, oito anjinhos. E agora, depois, tem que preparar outro, que é o pós-pandemia, não é? Pós-pandemia, é, até lá, tudo a molho. Exatamente, e assim, deve ser um quadro mais criativo, maravilhoso. Um dos países que gostava também de conhecer era a Índia. A Índia, gostava. A Índia. Pela cultura. E hoje temos aqui uma especialidade também, oh chefe, temos para aqui especialidade também, goeza hoje. Goeza, sim. No nosso menu. Aliás. O carilo de camarão com arroz de coco. Olha que maravilha, ah? Eu ganhei o Prémio de Artista da Excelência na Índia. Ganhou o Prémio de Artista da Excelência na Índia e não nos disse nada? Está-nos a dizer agora? Está lá no meu currículo. Olha que bom, ah? Em Índia, na América e em França. Portanto, nunca foi à Índia? Não. Nunca passei além da Europa. Bem, já é viajar. Sim, na Europa já conheço. Mas gostava de ir à Índia, obviamente, para irmos mais agora até receber prémios por este mundo fora. É maravilhoso, é maravilhoso e é isso que nós queremos. Ora, a nossa convidada, a Leonor, é da zona de Santa Maria da Feira, não é? Não, eu sou natural de Vagos. De Vagos, Aveiro. E estou a viver em, falaram em Fienges, eu estive em Fienges estabelecida e tinha lá também um ateliê de pintura, mas agora com a pandemia e porque a minha vida levou um rumo um bocadinho diferente, passei tudo para casa. Eu vivo em Santa Maria de Lamas. Santa Maria de Lamas? De Lamas. E tenho o ateliê e o cabeleireiro em casa. Muito bem, eu estou a dizer isto porque temos neste momento uma telespectadora ao telefone, que é a Laurinda Santos, que nos está a ver de Santa Maria da Feira e que quer falar connosco. Bom dia, Laurinda. Bom dia, José Figueiras. Obrigado pelo seu telefonema também. Gosto muito, sim. Gosto imenso de ouvir a cantar tirolês. Oh, já lá vão uns anos. Oh, era eu uma criança a fazer... Mas eu gosto. Agora já não, agora já não consigo fazer isso. Mas queria-lhe deixar um à parte. Diga. Fienges não é do distrito de Porto. Diz isso. É distrito de Aveiro. Não, não, é distrito de Aveiro, exatamente. É distrito de Aveiro, foi um erro meu porque eu estava a ligar e depois Santa Maria da Feira, mas de facto vocês estão... Distrito de Aveiro. De Aveiro, de Aveiro. Exatamente, de Aveiro. Olhe, bem corrigida, é assim mesmo, Laurinda. Muito bem. Desejo-lhe muitas felicidades, José Figueira. Obrigado. Um beijinho grande para vocês. Diga uma coisa, como é que está por aí o tempo? Nublado hoje ou solinho? Nublado, muito encoberto. Pois, mas isso depois vai abrir, a partir do meio-dia começa a abrir. Eu acho que sim. Olhe, Laurinho, dá um beijinho grande para si, muito obrigado. Beijinho para você também, do fundo do coração. Obrigado, Santa Maria da Feira, terra bonita. Passava lá sempre a Santa Maria da Feira para ir a uma pastelaria, que não me lembro o nome, comprar uma arrufada, que é muito aquela zona. Uma fugaça. Ai, adorava sempre, era maravilhoso. Cada vez que vinha do Norte, fazia ali um de julho e depois volava para casa. Aliás, está uma exposição minha numa fugaçaria, que é para mim o cartão de visita de Santa Maria da Feira, que é o Museu Bíblia da Fugaça. Está lá uma exposição minha de quadros infantis. Então, e neste momento, o que é que está a preparar? Temos o livro África Minha, de Leonor Sousa, temos aqui estes padrões, portanto, das almofadas ou das fronhas, que vêm dos Estados Unidos, é isso? É. Muito bem. Tudo com temas africanos. E depois tem os quadros. Não, temos tudo o suficiente de ver. Só um quadro meu que não deixo reproduzir absolutamente nada. Porque vai ser, já agora adianto, o cartaz do Museu de Arte Contemporânea em Portugal. Vamos ter cá um museu. Um museu. Fantástico. Uau. Sim, uma surpresazinha. Vamos aguardar mais uns meses, que eu depois... E depois vêm cá para falar disso. Sim. Vêm eu e o diretor do museu. É com muito gosto. Aliás, é um amigo de coração, que tem uma paixão muito grande pela arte e que conhecemos, porque comprou um quadro meu e eu incentivei-o a arrancar com esse projeto. E ele aproveitou-o, punhas e dentes, o projeto e está em andamento. Muito bem. Eu, nestas coisas, sou muito franco e gosto de dizer isto até publicamente. No que diz respeito à pintura, eu não sei avaliar muito bem as técnicas nem tudo mais. Nós olhamos para um quadro... Ou não gostam. Exatamente. Gosto ou não gosto. E é um bocadinho isso. Às vezes há pessoas que reparam em determinadas coisas. Repara ali naquele ponto. Eu não consigo ver isso. E digo isto porque ou gostamos ou não gostamos. Também não é a minha área de informação. Mas olhem, para os seus quadros, eu vejo todas... Reparamos logo à partida que há aqui muito... A África. A África presente. Sim. E depois os tons. Vai muito buscar estes tons, não é? Eu gosto muito de tons quentes. Gosto muito de tons quentes. Exato. Aliás, podemos ver alguns dos seus trabalhos aqui. Eu gosto muito de tons quentes. Estas cores maravilhosas. Portanto, isto desperta a atenção. E agora dizemos, ah, fazem-se... Não, não, não. Isto tem aqui uma técnica que só vocês, artistas, é que conseguem fazer. Não tenho formação académica a nível de Belas Artes. Pois, porque os seus pais não... E para Belas Artes era... Fiz o 12º ano. Era coisa de rapazes, não era? Na altura. Na altura, foi pouco depois do 25 de Abril, era tolos, comunistas e drogados. Nem penses. Ah, sério? Que ia para Belas Artes. Era tudo herde. Naquela altura não tinha muito boa fama Belas Artes. E pronto, também já lá vão, não é? 40 anos, é muita coisa. Pois, e depois o empregozinho certinho, aquela coisa que era na altura. Uma menina é para estar sossegadinha ali e fazer a vidinha de casa e aprender a pregar botões e a cozer bainhas e pronto. Ainda bem que se desviou um pouco e foi pela sua criatividade. Ainda bem, teve que ser assim. Isso é que é maravilhosa. Eu acho que a vida é aquilo que nós escolhemos fazer dela. Olha, gosta de comida assim variada, com os sabores, digamos assim, da lusofonia, por onde se fala português por este monte de fora? Eu gosto pouco e bom. Pouco e bom. É? Então acho que é o que temos aqui. Deixem-me perguntar aqui ao chefe Daniel e também ao Ruben como é que está aqui o nosso repasto. Olha, já estamos a preparar o arroz, não é? Já. Se quiser ver aqui. Vamos mostrar lá para casa. Vamos mostrar. Isso é o quê? O que é que temos aí? Então aqui vamos fazer o arroz de coco. Temos aqui uma parte de água e uma parte de leite de coco. Temos aqui algumas especiarias, um cravinho, estrela de anis, um cardamom, uma folhinha de louro para o matizar o arroz. Vamos juntar o arroz. Isso é coisa para demorar aí quanto tempo? O arroz? Uns 15 minutos? 12 minutos, 12, 15 minutos. Não mais do que isso. 12, 15 minutos. Ó Ruben, e aproveita também para ir à cozinha quando está lá no restaurante e ter a mão no taço? O chefe sabe que eu sou o principal crítico do meu próprio restaurante. Isso é maravilhoso. O que é bom, o que é bom. Ele sabe. Isso é bom. Eu sou, eu sou mesmo. Ó Ruben, mas também deve ter aqui uma experiência de sabores, não é? Provar e ver, hum, olha, está ali qualquer coisa. O curioso da história do restaurante de geografia foi nós chegarmos às receitas, não é? Todo o processo da curadoria das receitas foi muito mandar mails para uma família que estava em Goa, que a avó, e tanto ia pelo Facebook, etc, etc, até nós chegarmos a um conjunto de receitas que nós achávamos que seriam aquelas... Depuraram e depois disseram que são estas genuínas. Sim, sendo que havia algumas, obviamente, que são as receitas originais, depois não eram, se calhar, para o gosto mais europeu, se calhar não funcionariam tanto. E vocês adaptaram. Adaptaram um bocadinho. E isso é mão aí dos chefes que vocês têm, neste caso do chefe Daniel. Daniel, mestre. A ideia é ir à essência. Há um compromisso com a receita original, digamos assim, mas acabamos sempre dando um toque nosso e adaptando, não é? Eu posso dar um exemplo simples, por exemplo, do caril de camarão. Se formos na Índia, o caril é muito picante. Se nós pedirmos um caril de camarão suave, ele continua picante, não é? Então nós fazemos esse ajuste em função daquilo que é a vontade do nosso cliente. Exatamente. Nós sentimos que o nosso cliente não gosta de um caril tão picante. Então vamos encontrar aquele equilíbrio em que, na generalidade, as pessoas vão gostar. De certeza que de Cabo Verde temos cachupa também lá, no restaurante. Às vezes temos cachupa, caldo de peixe, pastel de milho com o diabo dentro. Então vá, estejam à vontade. Nós queremos ir depois servir ao mostrar aqui o prato todo feito aqui na mesa. Já viu. Ainda vai provar aqui um prato bem típico, enfim, do mundo português, que se fala por este mundo fora, faça a redundância, mas exatamente aqui do nosso chefe. Ora tenho, de Vila Nova de Famalicão, a Marta Freitas ao telefone. Diz-lhe alguma coisa este nome? Marta Freitas. Marta Freitas. Ai, essa é a minha aluna. Bom dia, Marta. Bom dia. Está tudo bem? Está tudo ótimo por aqui. Então, que professora era esta? Ai, é uma professora ótima. Só temos coisas boas a dizer. Eu agora liguei aqui o canal, vi logo a minha professora, que eu já não a vejo, já os anos. Houve situações que ela foi mais do que uma mãe para nós. O curso foi durante três anos. Aí, olha, eu adoro, 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 adoro. Tenho muitas felicidades a desejar à professora. E foi um prazer, olha, foi uma surpresa ter ligado aqui para a nossa Alu Portugal. Mas eu fiquei tão contente com isso. Ai, eu tenho que ligar, eu tenho que ligar, eu tenho que ligar. É que é, Marta. Assim mesmo é que é. Olha, um beijinho para si. Obrigado por esta surpresa também. Beijinho, Marta. Beijinhos, professora Leona, tudo bom. Obrigada, querida, obrigada. Isto é engraçado que as pessoas veem o programa e olhem que isto não está nada combinado. As pessoas veem o programa e de repente ligam para cá porque querem entrar em contato com os nossos convidados. É fantástico. Isto é bom, estas surpresas são maravilhosas. Temos mais um do cinema. De Lousada, o Manuel Moro. Bom dia, Manuel. Manuel, bom dia. Manuel, está a ouvir? Ai, que o Manuel está a ouvir com a televisão de certeza na sala. Oh, Manuel, desliga o som da televisão. Bom dia. Bom dia, Manuel. Bom dia. Alô? Está a nos ouvir bem, Manuel? Estou sim. Pronto. Quem é que conhece esta voz é o Manuel. Estou a ouvir através da televisão. Através do telefone. Ouça através do telefone. Não ouça através da televisão. Desliga o som da televisão. Alô? Se não andamos aqui com esta interferência e com a... Estou a ouvir, filho. E então, conhece... É meu colega de trabalho. A Leonor já reconheceu esta voz. É meu colega de trabalho. Foi. Foi fantástico. Já viu? Olha, está... A Leonor está a reconhecê-lo. Claro. É inconfundível a voz dele. É, mas estamos aqui, ele está a ouvir pela televisão e isto faz aqui. Oh, Manuel, ouça pelo telefone. Pode ser? Pois. Ouça pelo telefone, Manuel. Eu quero dar-te parabéns à Leonor por... Sim, vá falando, Manuel. Vá falando. Hoje estamos aqui com um problema. Ok, sim. Obrigado. Já voltamos a tentar falar consigo. Já voltamos. Porque estamos aqui com uma interferência. Era um... Ele foi meu colega de trabalho. Formadora. E eu dava formação na área... Toda a área feminina e ele dava a masculina. Que engraçada. Corte de homem e... Fantástico. Já houve situações em que, de facto, não foram bem geridas, digamos assim, com exposições suas. Eu só tive uma situação que me marcou... Me marcou-me na altura. Fiquei um bocadinho sentida, mas já passou. Participei numa exposição bienal, que era só para mulheres. Neste momento já está aberta aos dois sexos. E fiquei muito triste porque vi que nem sequer desembrilharam o meu quadro. Quando ele, todo ele, obedecia a todos os requisitos pedidos para a dita exposição. E depois, mais tarde, é que me disseram. Não desembrilharam o teu quadro porque tu não és licenciada em Belas Artes. Viram no currículo. Esquece. Ou seja, quem não é licenciada, quem não tem o canudo, o diploma, não pode entrar aqui. Não participo mais nestas células bienais. O certo é que esse quadro tem corrido o mundo, tem prémios uns atrás dos outros. É um dos meus quadros. Mas há outra situação que nós soubemos e que também nos deixou aqui um bocadinho com alguma revolta. Houve uma altura muito especial que obrigaram-na a assinar com outro nome. Ah, e se foram os iluminados, também me magoou muito. Me magoou e acho que não estamos no século XV e as pessoas às vezes são mesmo um bocadinho retrógradas. Oh, Leonor, tu tens uma obra fantástica. É pena assinares Leonor Sousa. Devias assinar o nome masculino, que vendias muitíssimo mais. Eu disse, disparado. Até vou anular a minha identidade. Quando qualquer pessoa, qualquer leigo que olha para a minha obra, toda ela é feminina. Isto, vê-se que é pintado por mulher, é que não é? Pois, há uma característica. É um toque tão feminino. Vou assinar com o nome de homem. Ou então com o pseudónimo. Eu disse, não. Eu sou Leonor Sousa, sou Leonor Sousa. Ora, muito bem. E pronto, e mais nada. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, deixa ficar. Era a mesma coisa. Isto é exatamente a mesma coisa que eu estar aqui o José Figueiras a apresentar o programa e assinar com Gabriela. Disparado. Estou bem, cara. Mas não faz sentido. Não faz sentido, mas... Exatamente. Um, nem dois, nem três. Várias pessoas me chamaram a atenção para isso. Exatamente. Cá em Portugal, não é? Pois. Ainda bem. Ainda bem que é a nossa Leonor. Ainda bem que é a nossa Leonor que está aqui hoje connosco. O Leonor Sousa, artista plástica. E agora vamos saber exatamente, para além de uma excelente profissional na área do cabeleireiro, vamos saber então como é que está isto aqui. Está prontinho? E que maravilha. Nossa. Leonor, venha aqui connosco. Venha aqui porque depois eu tenho que levar para aí a comida e é mais complicado. Olha, aqui temos exatamente presente, temos uma pequena amostra da geografia restaurante. É verdade. Temos, o chefe não sei se quer fazer a apresentação do prato. Então aqui nós temos os bolinhos da feijoada. Uau. Que é a massa de feijão, preto normalmente, tem todos os elementos da feijoada. Tem a carne seca, tem a carne fumada, tem a linguiça e no interior tem um caldo verde que é a couve salteada com o alho. Aqui nós temos... Aqui no minuto temos aqui uma... A sapateira. Uma sapateira com a tal farofa, não é? Com a farofa de caju, temos as tostinhas, temos aqui os dimensames. Isto é um que podemos levar mais próximo ali do Oriente. Com o molho de soja e mel, que leva molho de soja, vinagre de arroz. E aqui já estamos aqui no nosso camarãozinho, coramos o camarão. Temos aqui o molhinho já feito. E pronto, vai ser este o nosso pequeno almoço agora às 10 da manhã. Quer saber, não tinha tomado pequeno almoço. Exatamente, não faz mal. Oh, chefe Daniel Fortes, muito obrigado por nos trazerem estes pequenos aperitivos, estes pequenos mimos, que é uma pequena amostra do que podemos encontrar neste restaurante, neste espaço geografia, não é? Pelo menos, e é um convite a todos, já que por enquanto não se pode viajar, ou pelo menos estamos um bocadinho mais limitados. Nem mais. Para quem tem as saudades, o bichinho da viagem, que vá ao nosso restaurante, certamente... Eu vou lá passar um dia destes. Passo, certamente. E levo o passaporte com alguns carros. Obrigado. Leonor, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso Alô Portugal. Deixe-se ficar aqui connosco. E nós voltamos, hoje foi o nosso Alô Portugal. Voltamos amanhã com mais alegria e sobretudo com a mesma boa disposição. Até amanhã e obrigado pela vossa companhia também e obrigado aos nossos convidados. Obrigado. Vamos provar.